Boa noite meninas, vim mostrar a vocês como fazer essa lata safari passo a passo para a festinha do seu filho, né, já é feita de papel e eu estou fazendo, montando a festinha do meu filho de um aninho, o tema safari do mundo Bita e a gente está fazendo essas latinhas para fazer parte do personalizado. E aí eu vou dizer a medida para vocês, essas já verdes, eu estou fazendo latas verdes e marrons, essas já estão prontas e a medida do papel, eu estou fazendo com papel cartolina dupla face, deixa eu ver aqui, vocês conseguem visualizar, tá vendo? E a medida para vocês fazerem, para vocês cortarem é 11,3 cm por 33 cm, que é a rodeia lata, né, a altura de 11,3 cm por 33 cm. E eu vou mostrar agora o passo a passo, como é que a gente faz agora as latinhas marrões. Então meninas, a gente vai fazer agora as latas marrões e a folha, ela é inteira, para vocês verem, inteira. A folha, ela é inteira, como vocês podem ver, e a gente dobrou ela ao meio, a gente fez um vinco dela ao meio, Vincou ela ao meio, Aqui, ela está na largura de 33 cm, E, para fazer a volta, e na altura de 11,3 cm. Então ela deu aqui, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ela deu 4 latas, e dobrada ela vai dar 8 latas, Porque a gente vai cortar, ela vai dar 8 latas, e as latas estão assim, tirei o rótulo, Lavei, vou passar a fita dupla face aqui, e aí vocês acompanham o passo a passo. Então, aqui estão as marcações, certo? E aí, para a gente dobrar e fazer o corte certinho, A gente vai colocar a régua, Eu vou tentar fazer assim, né? Para não fazer o corte errado. Então a gente vai dobrar, Para tentar fazer o corte certinho. Espera aí, não vem cá logo, não vem cá não, solta. A gente faz a marcação. Tá vendo? Foi feita a marcação, agora a gente vai fazer a outra marcação. Pegando da medida, Que você fez, Para não cortar errado, né? Pode ter até um jeito mais fácil de cortar, Mas, Eu não sou profissional, Nessa parte, Então, eu estou fazendo do meu jeito, Fazendo do jeito que eu acho que vai ficar certo. Mas aí, se vocês tiverem uma forma de cortar mais fácil, Ou de cortar sem ela ficar troncha, Aí vocês vejam. A forma melhor que vocês acham, né? Quatro partes. Vimos o centímetro, E a folha dobrada ao meio, Que vai dar oito latas, Para dar tesoura. E aí, vamos cortar, né? Vamos terminar de... Olha aí. Agora lá, Agora lá, Vista certo. E aí, vamos ver aqui, Se der certo. Ó, Certinho. Tá vendo? O tamanho da lata. Certinho. Então, as medidas estão corretas. Vamos acabar de recortar o resto. Então, Vamos lá. Então a gente vai pegar a dupla face, vai medir aqui ó, de cima até embaixo, dupla face, vai cortar aqui a rebarra que sobra. Você vai fazer isso em todas as latas, certo? Certo? Depois que fizer isso, você vai puxar. Vai pegar um recorte desse que você fez. É isso. É isso. E aí 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 Ela sobrou aqui embaixo. Ela pode sobrar aqui embaixo, Mas aqui em cima não porque se ela sobrar aqui em cima vai ficar ruim pra você recortar e vai ficar ruim pra você tampar, certo? E depois você vem com a tesoura aqui e retira as sobras. A dupla face puxa. E aí você... Pressiona. Então, reparta o que sobrou. Você recorta. Então, reparta o que sobrou. E aí eu mandei na gráfica fazer essas tirinhas do tamanho da lata pra fazer a faixa daqui do neve. Então, essa daqui ela fica na lata verde e essas daqui vão ficar nas latas marrons. São 5,5 cm por 33 cm. Então, vamos lá. Aí a forma de colar é a mesma. Isso aqui é papel cartão, tá gente? Então, a forma de você trabalhar é a mesma. Você vai colar a fita dupla face. Vai recortar. E aqui, ó. Você vai mirar aqui onde é o meio da lata. O meu entanto. Ela também vai sobrar, porque no caso a gente faz passado, né? Mas vendo que aqui vem passado. Aí antes de colar, você corta. Já não fica passando nem. Mas eu vou cortar. E cola do mesmo jeito. Mas fica do passado. Já vai ter colocado ali. Vai ser com TNT marrom. Como eu não tenho TNT marrom agora, porque eu fui comprar e não tinha. E aí a gente vai colar esses apliques. Ele é feito em papel foto adesivo. Acho que é papel adesivo. Vou colar aqui. E aí tá a latinha. Só falta a tampa. E ela já tá pronta. Então, meninas. Como combinado. Eu já mostrei aqui no vídeo como fazer a lata. Agora eu vou mostrar como é que faz a tampa da lata de leite. Olha aqui essa latinha. Safari. Você pode fazer qualquer tema. E agora eu vou mostrar pra vocês como fazer a tampa. Aqui por dentro, meninas. O mesmo papel que você usou aqui. Você pode usar por dentro. Deixando ele solto. Ou preso com a fita dupla face. Aí vai a critério de vocês. Querer forrar por dentro. Então, é o mesmo centímetro que usa aqui fora. Usa aqui dentro. E agora eu vou fazer a tampa. Pra mostrar pra vocês. Como é que eu faço. Ela vai ficar assim. Deixa eu tampar aqui. Fica bem bonita. E aí vocês podem fazer o tema que vocês quiserem. Então, aqui eu já deixei cortado. Um quadrado TNT. Que não tá muito certinho. Mas é mais ou menos. É 40 por 40. 40 de largura por 40. De comprimento. É um quadrado de 40 por 40. Se você quiser menos. É menorzinho. Que não fique tão grande assim. Vocês cortam 35 por 35. Aí vocês vão testando aí. A medida que eu tô usando é 40 por 40. Pra ele ficar bem flocadinho assim. E aí não tem segredo. Eu vou fazer aqui pra vocês verem. Vocês pegam a lata. E vai colocar a folha que você cortou de TNT por cima da lata. Arruma direitinho. Gente, eu tô filmando e fazendo tudo com uma mão só. Mas pra vocês terem noção. Então, aqui vocês já tampam a lata com TNT. Já presinho aqui. Prende o TNT aqui na lata. Então, prende a mão por baixo e vai juntar esse TNT. Você vai juntar ele aqui. Fazer um saquinho dele. Juntou o TNT. Juntou o TNT. Vocês veem. Tá vendo? Vocês arrumam direitinho. Porque eu tô filmando com a mão só. Tô fazendo aqui. Mas vocês já... Pra ter noção. Basta juntar. Vai juntar. Juntou. Ele vai ficar esse floquinho aqui. Então, juntou. Olha como fica bonitinho. Juntou. Vocês veem com a fita. Num tamanho de 30 centímetros. E dá o laço. Uma fita de cetim. Né? De 30 centímetros. Num tamanho de 30 centímetros. E dá o laço. Que é pra ele ficar desse jeito aqui. Tá vendo? E por isso que eu prendo ele antes... Antes de fazer essa amarração aqui. Eu já tampo a latinha. Que é pra ele ficar assim, ó. Pra não correr o risco de ficar repuxando. Então, ele vai ficar assim. Entendeu, meninas? Deu pra vocês entenderem. Como é que vai ficar. Então, ele vai ficar assim. Deixa eu virar a latinha. Vai ficar assim. E aí, vai da criatividade de vocês. Vocês podem fazer o tema que vocês quiserem. Aqui embaixo também, no fundo da lata. Vocês podem recortar. Cortar do mesmo papel. E fazer o fundo da lata. Né? Aqui vocês podem fazer. Tanto como sacolinha, né? Surpresa. Como você pode fazer. Centro de mesa. Colocando um pega-balão aqui no meio. E colocando como centro de mesa. Com a... Lógico que com a latinha recheada, né? De alguma coisa. Eu vou usar ela como parte do personalizado. Da festinha do grain. Então, eu fiz mais ou menos umas 14 latas. Dessas. Entre verde e marrom. Então, eu vou usar como parte do personalizado. Então, aqui eu vou colocar... É... Vou preencher, né? De guloseima. E vou usar como parte dos personalizados. E aí, fica a dica pra vocês. Até o próximo vídeo. Curta. Compartilhe. Viu? E até o próximo vídeo. Não perca a série de vídeos que vai vir aí. Porque eu vou postar mais vídeos. Com os outros personalizados. É... Com... As outras coisas. Com os outros preparativos da festinha dele. E eu vou postar aqui pra vocês. Pra vocês fazerem. Terem ideia. E fazerem. No tema da festa de vocês. Então... Até o próximo vídeo. Tchau.